A população, ela se sente mais segura ao receber o agente de saúde acompanhado de um soldado do exército. Assim, ela pode abrir a porta da sua casa e receber as orientações do agente de saúde. Para mim, ajudam. Ajudam, assim, tanto na companhia deles, que às vezes a gente está no quarteirão em dupla, às vezes sozinho, e eles estão fazendo essa parceria conosco, está sendo muito importante. A senhora não tem medo de pegar dengue? Tenho. Tenho. Aliás, nunca aconteceu isso, porque a água que ela choveu armazenada lá, e de cá, é a água que cai, que nem foi essa noite, choveu, esses dias atrás também choveu, dá chuva. Não, ele não admite, ele sempre diz que esqueceu, que ele não percebeu, que não estava ali. Quais são as desculpas clássicas que você ouve todo dia? Foi a chuva. A chuva de ontem? A chuva de ontem. E pela quantidade de água, você suspeita que não é, não foi a chuva de ontem? A gente verifica que não, porque você já vê que a água já está turva, já tem vestígio que teve larvas ali, que a larva, quando ela faz o ciclo dela, ela deixa uma capinha, então a gente percebe por essa capinha que já houve o ciclo ali. A dificuldade que nós enxergamos ali é o pessoal meio que no esquecimento, não tem muita informação, alguns lugares que eles não sabem que pode criar dengue, falta de informação mesmo. A gente já encontrou, por exemplo, dengue, caixa d'água, alguns vazinhos de planta que acumulam água. O primeiro brasileiro é muito relaxado, o brasileiro é relaxado porque não tem educação, ele não nos previne. O que ele acha? Comigo não vai acontecer. Aí você põe um ministro que tem dito todas as barbaridades que a gente está vendo por aí, ele está assustado com a dengue, é um simplório, o ministro é um simplório. E aí você tem um despreparo geral, quer dizer, nós não temos ninguém capaz em área nenhuma, o Brasil virou uma incompetência total. É uma guerra bem difícil, porque no momento que o cidadão compreender a importância dele, a gente vai amenizar a situação, mas enquanto ele não compreender, achar que é um problema do outro, as coisas não vão ficar boas. O cidadão conseguir fazer a parte dele, ser instruído, para estar vendo, a gente tem o foco da dengue, saber certinho o que fazer, com certeza nós vamos acabar com esse vírus que é a dengue. O nosso soldado, ele é muito adestrado e ele já recebe instruções de como proceder em contato com a população. E essa é mais uma oportunidade que o nosso soldado tem de colocar em prática essas instruções que ele recebe. É claro que numa campanha de ajuda aos órgãos governamentais, mas é muito positivo e os soldados, eles vibram, gostam de realizar essa missão. Obrigado. Obrigado.